E fomos parados pela PRF, claro né, estamos de Golfão GTE, voltando do Paraguai E aqui galera, está fazendo uma averiguação no nosso carro, todos os documentos já estão na mão dele Qualquer fronteira que tiver, vai ser dessa forma, principalmente fronteira seca Está tarde já, mas mesmo estando tarde, olha a quantidade de carro que passam Por quê? Porque o fluxo é intenso, olha aí galera Ruzão, é carro, entendeu? O fluxo aqui é muito grande galera Mas é assim, é de rotina, ele faz o trabalho dele, a gente mostra a documentação e se embora né galera Acho que a rodagem é isso aí mesmo O Golfão já rodou quantos km, Igor? Mais ou menos, acho que mais de 2 mil né 2 mil km Tranquilamente Galera, a abordagem é sempre assim, tá? Apresenta a documentação, tudo certinho, estão fazendo o trabalho deles Aí é o Golfão Cara, é interessante esse conteúdo, porque muitas vezes, a maioria dos conteúdos, tipo assim A galera só vê gravado pelos... Porque tem várias séries assim né Sim, sim, sim É difícil quem é abordado falar Sim, normal né E é tão tranquilo né, quando você apresenta e dá tudo bonitinho Aqui já está liberado? Está liberado Está liberado? Está liberado Obrigado meu irmão Boa noite, boa noite No nosso caso galera, eu até perguntei para ele se a gente poderia gravar Ele autorizou né Está fazendo o serviço deles E vamos seguir viagem de Golfão Daquele jeito né Eu não estou aguentando mais não essas músicas Chega Não, não dá Não, eu até acho legal Mas o caminho inteiro cara Para, você vai começar a tocar agora Para de ser bom O caminho inteiro Você veio assistir o vídeo, o caminho inteiro Agora que eu pus a música, você já está reclamando O caminho inteiro não dá Não dá Faça um repelente aí Faça lá caramba Eu sei que vai limpar o painel dessa porra Eu vou limpar Esse painel aí Eu não sei nem como limpa esse painel aí Oi, foi só por Deus também A gasolina já estava acabando Fala meu amigo, tudo bem? Bom Completa para mim a gasolina, por favor Tem água aí irmão? Para vender? Bebe Pergunta se tem água Tem água para vender? Só tem no bebedor ali, não é para vender Ah não, demorou, demorou Valeu Como é que é um, toma um, como é que é o nome dele? Um off na cara Agora você não vai mais por essa porra Você vai vir Eu gosto da mão, não é falando não Eu gosto Não, eu acho legal, mas toda hora não dá Toda hora, sim É o dia inteiro cara, aí não dá Quer que eu vou dirigindo um pouco ou não? Olha a golfeira aí galera Pós parada Pós parada Olha a saveirinha ali Já vamos cortar as molas dela Pô, não tem duas dessas aí não Então vamos lá Vamos tomar não No bico mesmo Olha o saveirão aí galera Lacrada Lacrada Se me viu mentindo Da hora Bonita essa aveira, mano Parabéns Lacrada que tá Uma golfeira também Lacrada que tá Não liga mais essas músicas Vai deixar escutar uma musiquinha agora? Não, não, tá bom já né Tá bom já Já vi até agora Tá bom Ah, mas o cara quer ficar ouvindo Só um estilo de música Tem que ser crédito Fala aí galera Você tem um amigo que fica ouvindo a mesma música Repetida Eu acho Ele tá com saudade da mulher dele Aí ele fica ouvindo essas coisas Entendeu? É certeza isso Ah, eu sei Agora eu entendi Agora as coisas se encaixaram Agora as coisas se encaixaram Olha o trezão aí Vamos enfiar o bicho no chão Olha o trezão aí Da hora a golfeira, hein Tietão Lacrado Eles passaram ali É, eu vi Você passou no PRF, né? Passei Eles pararam não, hein Mas tá de boa Tá tranquilo Graças a Deus Golfeira aí Também tá Daquele jeito, né Fih? É Fih Fica ligado no automático Aí o atraseiro do seu carro Tava muito apagadinho Fica ligado Não tá apagado, bebê Aqui é a maldade Olha a lanterna A cor da lanterna Aí a maldade Do homem Golfão tá aguentando Pega, viu Filho, filho Cê tá doido Quem tá tomando É ele Brabo O trezão tá só Pode ser? Mano, põe o que cê quiser, velho É nóis É nóis Pode ouvir 40 vezes a mesma música Eu te entendo Eu te compreendo Porque você assiste 40 vezes o mesmo vídeo Olha o trezão indo embora aí, galera Tacando marcha É marcha em cima da outra Vamos tacar a lenha? Já pagou? Cê tá apagador, hein? Boa noite Deus abençoe aí, tá? Tamo junto Paguei contrariado 207 reais pra enxergar o tanque Nunca vi Ah, mano, você Muito caro, velho Cala, muito caro Cala na boca, velho Tá muito caro Não tô gostando Não, o que é caro é caro Mas você acostumou com esse carro, né? Então, tudo que cê acha caro agora Muito caro, velho Cara, pra enxer o tanque 207 reais Onde já se viu? Cala a bolsa, velho Pô, vai ficar bravo com cê, velho Os caras vai ficar bravos Comenta aí, galera Sacanagem ele ficar comentando essas coisas Não dá não E o pior não é isso Pior que não deu pra nada Rodou só uns 800 quilômetros Não me dá Não chega Dá tchau aí pra turma Falou, rapaziada Tamo junto Hoje nós tomamos Você foi pôr a mão na cabeça? Praticamente Não, foi não Foi tranquilo Se inscreve Deixa o like Eu aguardo o próximo vídeo, galera E tá ligado, né? Um atrás do outro Tchau 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 Tchau